E você pode observar, novamente, o Vitória explorou jogada pela ponta. Há uma diversificação sempre de... Olha o escanteio. Escanteio cobrado e o gol! Aí está o gol do Vitória! Na cobrança do escanteio, a cabeçada só de raspão do Flávio, camisa 3, zagueiro da equipe do Vitória. E a bola morreu lá dentro, sem chances para o goleio, Jefferson Tom Barros. Homem surpresa, não é? Isso não pode acontecer. O Gilberto já aparece, o Reginaldo se livra do primeiro, tenta a jogada individual, toca na frente para Nilo, olha o Heron. Aí a sobra para o Jovem, vai bater, bateu, o Heron e o gol! Aí está o gol do Ceará, Heron! Até que enfim, o Ceará chega! Na sobra de bola, o Heron mandou para o fundo das redes do goleiro Nilson. Agora um para o Ceará, um para o Vitória. Olha a jogada do Chiquinho, com a bola na trave, o Ceará passaram a acreditar que dava para chegar e chegou. Olha a jogada do Chiquinho, lançou para o Guinaldo, pode marcar, bateu e o gol! Aí está o gol do Vitória! Aguinaldo, Aguinaldo! A defesa do Ceará cochilou! E cochilou, o cachigo caiu e foi lá o Aguinaldo e virou o jogo! Trabalha com o Jovem, ele pode até arriscar. Ele bateu fraco, para o Heron, já passou pelo Júnior, ainda Heron, vai marcar, bateu! E o gol! Aí está o gol do Ceará, Nildo! Mas o que é isso, Nildo? Tira a camisa, pode até ser expulso o jogador do Ceará. Está empatado o jogo, mas esse tipo de emoção, de reação na hora do gol, não pode tombar. Errado ficou com o Paulão, daí para o Reginaldo, Gilberto. Olha o Bebeto tem condição, passou bem, pode até marcar, cruzamento para trás. Pode fazer o gol e o gol! Aí está o gol do Vitória, Aguinaldo! A falha da defesa do Ceará! O Bebeto fez a jogada, o Jefferson saiu desesperado e aí o Aguinaldo só teve o trabalho de colocar... É do Lima! Olha que bola! Mário César, vai todo no ataque, tem Reginaldo! Quem sabe agora pode sair um lançamento, aí ele bateu! Atraio e o gol! Com o laço de Reginaldo! Aí está o gol do Ceará! Reginaldo, Reginaldo! Reginaldo, Reginaldo! Reginaldo!